E olha, hoje a gente vai dar continuidade aqui ao nosso cardápio de unhino. Hoje a gente tem uma receita deliciosa de mingau de milho. A gente tá recebendo mais uma vez as queridas Zezita e Cíntia Ribeiro. Tudo bom, meninas? Tudo bom, bom dia! Bom dia, fico muito feliz de ter vocês de novo aqui com a gente, tá? Muito feliz de estar aqui. Tá certo. Pois não, Cíntia? Muito feliz de estar aqui por representar mais uma vez a culinária do Piauí. Outra vez foi um bolo de milho, agora é um mingau de milho. Então a gente resgatar esse valor da culinária piauiense, eu acho muito importante. Eu sempre gosto de fazer ressaltando os sabores que a gente tem. Olha, Cíntia, vocês dispensam apresentações, né? A cidade inteira conhece vocês que fazem aqueles bolos maravilhosos, que fazem parte de momentos tão importantes da vida das pessoas, né? Casamento, nascimento, momentos de comemoração. Então vocês colocam esse amor todo no que vocês preparam, né, meninas? Sim. E isso é muito legal. Então é o seguinte, vocês gostam, têm essa afinidade maior com doces, mas eu sei que vocês fazem também de tudo, né, na culinária de vocês. Mas hoje a gente escolheu aí essa delícia, que é um prato super tradicional desse período. E como eu disse, gente, digo sempre aqui, as receitas existem aí, existem um passo a passo, mas cada pessoa coloca lá o seu mistério, um toque diferente. Com certeza. E é isso que faz o diferencial, eu sei que vocês são mestras nisso, né, de dar aquele toque diferentão, né? Então vamos para a nossa receita de hoje? Vamos. O nosso mingau de milho. Eu quero mandar um abraço para minha mãe, que está com 94 anos lá em Parnaí. Está assistindo a gente? Está assistindo. Qual é o nome dela? Dedé. Dona Dedé, 94 anos. 94 anos. Que coisa. Muita saúde para a senhora, dona Dedé. Um beijo grande. Fique sempre com a gente aqui, está acompanhando o nosso programa. Então vamos lá, né? Vamos. Já está na telinha, já está na telinha, deixa eu olhar ali, já está na telinha a nossa cartelinha com os nossos ingredientes. Está aí para você que está em casa acompanhar. Vamos começando. Quem vai explicar? A Zezita ou a Cíntia? Eu vou explicar. Vamos lá, Dona Zezita. Aqui é meio quilo, 500 gramas de milho branco. Certo. Ele está de molho desde ontem. É interessante deixar de um dia para outro? Deixar de molho, é sim, muito interessante. E aqui... E eu vi, peraí, peraí, peraí. É porque tem uns cravinhos ali. É para dar aquele gostinho, né? Tem que ter... É bom botar nesse momento. É bom botar nesse momento. Porque já absorve no milho. Está certo. O que mais? Aí aqui a gente tem o coco, o açúcar, o leite de coco e o leite de vaca integral. Certo. E o cravinho. De novo a gente vai colocar... Gente, essa receita já é tradicional. O mingau tem que ter esse cravinho, né? Já tem esse cheirinho bem característico e é delicioso. E o leite condensado. Aqui. E aqui é só... Quando você gosta de canela, pode estar usando a canela em cima. Por cima. Por cima. Olha, e também essa misturinha da canela com cravo é maravilhosa, né? É assim. Para fazer, meninas, é rápido, é prático. Quanto tempo eu preciso... Não é rápido. Não é? Tem que ter paciência, né? Tem que ter. É tanto que eu já trouxe. Daqui você coloca na panela de pressão. Só isso? É. Só isso aqui. Coloca na panela de pressão por meia hora. Isso depois de deixar ele dormir de um dia para o outro de molho. E ele vai ficar assim. Pronto. Qual é o ponto aqui do nosso milho? Você vê que ele já está, ó, molinho. Fica um pouquinho empapado, né, Gisita? Tem que deixar nesse pontinho. É, exatamente. Ele seca toda a água. Quando você sente, essa quantidade de água exatamente vai secar com 30 minutos. Certo. Aí aqui, eu já vou começar a acrescentar um litro de leite. Olha isso. Nossa quantidade aqui de leite. Na panela mesmo, onde você cozinhou aí o milho, né? Aí a gente vai desmachar. Ele volta para a pressão, né, Gisita? Vai. Esse minuto aqui, essa mistura aqui. Que não tem açúcar ainda, só é o leite. Pronto. Aí eu vou em 15 minutos, no máximo. Na pressão. Na pressão. Gente, volta aí para a pressão. E depois a gente vai continuar acrescentando os ingredientes, né? Os ingredientes, é, exatamente. Agora, vou dar uma espiada aqui. Gente, hein. E aí, meus amores? Já está pronto. Vamos mostrar como é que fica, ó. Essa é o mingau mesmo, então ele tem que estar bem mexendo sempre. Porque aí não vai grudar, não vai ficar aqui. É o microfone, Cintia? Vamos repetir aqui, que aí você deu a dica, mas você estava sem o microfone. Vai de novo. Quando vocês forem acrescentando os ingredientes, misturando. E mexendo sempre. Porque aí não vai ficar grudado. E nem vai ficar amarelado. Vai ficar o mingau branquinho. Tá certo. Deixa eu perguntar para vocês. Tem gente que gosta gelado e tem gente que gosta quente. Qual é a melhor forma de se comer? É a pessoa que escolhe. É a pessoa que escolhe. Mas geralmente aqui a gente come ele gelado? Come gelado, mas eu gosto quente. Você gosta quente. Você, Cintia? Eu gosto gelado. Tá certo. Tá bom. Na verdade... Nesse período, até julho, final de julho, a gente está com o cardápio de comidas típicas também. Se as pessoas quiserem comentar. Olha, daqui a pouco eu volto aqui e aí vocês contam para mim o que tem aí de delícia, tá bom? Deve para esse período junino. Agora, olha, aumenta mais um pouquinho de novo. Já tirou o CPM 22, eu gosto demais. Olha, olha. Quem é a roqueira aí dentro? É o Mauro? É? Tá aí, Mauro. Quem é? Que foi ele que botou? A Andréia. A Andréia roqueira também. Então nesse festival tem opções para todos os gostos, viu gente? Mas agora... Deixa eu provar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vocês me aconselham a colocar um pouquinho de canela. Eu vou colocar, tá? Para ficar... Olha, Josi, vem também, Josi. Josi vai provar comigo hoje. Olha isso, gente. Coloquei uma canelinha porque eu gosto. Faz bem para a saúde também, né, meninas? Então tá. Ih, gente, esse cheirinho. Ai, que delícia. Vai lá, Josi, também. Vou fazer o seguinte, Amanda. Aqui todo mundo já sabe que a gente gosta, né? De experimentar as delícias com trilha sonora, tá? Depois você vem aqui provar também, tá? Olha, vamos lá, né? Então, Josi, vamos lá, dá a nossa nota para as meninas. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão